O general Araújo, comandante da 4ª Região Militar, foi recepcionado com honras militares pelos atiradores e instrutores do Tiro de Guerra 04-018. Olhar à direita! Bom dia, senhor general! O oficial tem sob seu comando 32 tiros de guerra espalhados pelo Estado de Minas Gerais. São mais de 3 mil atiradores. Há 11 anos, um general não visitava Teoflotone. Autoridades civis e militares participaram da solenidade de recepção. Teoflotone está dentro do programa de visitas por parte do comandante da 4ª Região Militar, que tem como encargo a gestão e o controle das ações de 3 mil atiradores espalhados nesses 32 tiros de guerra de Minas Gerais. A turma do tiro de guerra de 2015 está formada por 150 atiradores que recebem o treinamento básico militar de defesa territorial, ações sociais, além de civismo e cidadania. Os atiradores se apresentaram e desfilaram em continência ao general. Araújo comentou sobre a importância do tiro de guerra para a cidade. O tiro de guerra é extremamente importante para o município. É uma atividade de parceria com a prefeitura. Inclusive, o diretor do tiro de guerra é o prefeito da cidade. O Exército Brasileiro celebra um acordo de cooperação com as prefeituras. E a contrapartida do Exército são os instrutores, o equipamento, o armamento e, inclusive, a instrução. O grande propósito do tiro de guerra é devolver, no final do ano, cidadãos melhores formados, jovens mais respeitadores na sociedade. De maneira que, assim, nós demos a contribuição para a construção de um Brasil melhor, mais justo e uma garotada que possa contribuir melhor para com a nossa sociedade. Só para finalizar, deu para ver que a tropa está adestrada? Muito! Música 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 Música